Oi, oi, cerejinha e cerejinha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com o senhor Dias Goshi, nadador. Hoje eu vou me vingar daquela vez que a gente nadou e eu perdi. Odó! Quem lembra disso? Sério, se você é do canal mesmo, deixa aí nos comentários se você lembra dessa competição. Isso aí, gente, uma competição de natação que teve aqui com o Dias Goshi. E se você não lembra, vai estar aqui na discussão pra vocês assistirem que eu arregacei o Dias Goshi, nadador. Não, arregaçado você não arregaçou não, tá? Não vem não. Sim, sou boa demais nesses trem. Então, galera, se vocês gostam dos vídeos aqui do canal, eu te peço pra deixar o seu like, likeoso, ok? E vamos lá. Então vamos para as configurations. É, galera, a gente tem que fazer as configurações primeiro, tipo, escolher o time. Não pisa na placa de pressão. Mas é muito fácil de pisar nela. Pronto, foi? Tá, eu vou ser amarelo. Tá, eu vou ser azul. Eu tô azul pra você? Tá, eu tô amarelo? Tá, tá amarelo. Tá. Aqui tem uns efeitos que podem te ajudar ou te atrapalhar. Eu não vou querer nada. Ah, é, vão querer não. Não vão querer não. Velocidade, é isso? Não, esse aqui é o número de laps, que é o número de voltas. Uma. Uma só pra gente poder ver todos os mapas, galera. É, tem mapas diferenciados. Ah, isso aqui eu quero, ó. Eu não, foi saturação. Foi saturação. Ah, não, não é saturação não, desculpa, eu só queria... Ah, não. Vamos botar aqui, a gente não fica com fome, entendeu? Mas você pegou... Ah, mas vai fazer a diferença. Então deixa aí, ó. Qualquer coisa eu te dou aí, ó. Toma aí, ó. Toma aí, toma aí. Toma, engole cenoura. É no saturação que ele fica sem fome, né, não? Ih, exatamente. Tá com a alavanca ativada. É, porque você pegou cenoura, menino. Ai, menino, nossa senhora. Vamos jogar Stay Log. Não, não dá isso. Agora escolhe o mapa. Ai! Eu escolhi o mapa qualquer. Qual que você escolheu? Eu não sei. Então partiu. Eu sei que tá valendo já. Ah, tchisguch. Tchau. O que isso? Tava trolado. Oi? Eu não acredito nisso. Nossa, você tem que ficar já... Você tá com o control ativado? Ai. Control ativado? Eu tô sempre com o control pressionado. Uuuuh! Cherry, não bate na parede. Tenta voar antes, tá? Cubiii! Cadê você hoje, Jess Gloss? Jess Gloss ficou praticando, gente. Não vale. Não ficou praticando. Ai, ai. Ela não consegue aceitar que eu sou bom. Como faz isso aqui? Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Nossa, é um labirinto isso aqui. Você tá fazendo comigo. Ah, não. Labirintite, não. Labirintite. Cherry, cadê você? Eu tô aqui atrás de você. Mas daqui a pouco eu vou estar na sua frente, seu Jess Gloss. Ai, não. Ela é ela. Ah, não. Labirinto pra cima, não. Ué, por que eu tô com fome? Tá certo isso. Eu tô indo pra cima. Porque teve um mapa que eu errei isso. Vamos descobrir mais tarde. Ô, Tchess, tá com fome? Por que a gente tá com fome? Eu tô. Foi morrer muito. Ah, tá. Eu tô fazendo besteira aqui. Hum, tá explicado. Dá bem que eu peguei uma cenourinha dourada pra mim aqui. Cadê você, menino? Eu tô lá na frente já. Tem hora que eu vejo seu Nick. Tem hora que eu não vejo seu Nick. Eu sou muito cabuloso, né, Xelri? Vamos ser sinceros. Vai, você tá o Dó aí. Eu tô aqui embaixo. Oi, Azul, cadê você, meu filho? É você, meu filho. Não é pra um termino, não? Era uma volta. Pois é. Ainda bem que eu coloquei uma volta só. Ah, isso aqui vai ser chato. Nossa, isso aqui vai ser muito chato, Cherry. Ah, não. Nossa senhora. Vai, vai, vai. Vai. Mano, como é que eu vou fazer isso aqui? Nossa, velho. Eu tô certa. Eu não consegui. Ah, você vai chegar aqui onde é que eu tô? Sério? Ah, velho, qual é? Como é aí onde você tá? Ah, acho que eu tô chegando aí. Ah, é um rolobo. Isso que é impossível. Eu tô vendo seu Nick. É, você tá chegando já. Boa sorte. Tenta aí. Tenta aí. Mano. Mano. Eu acho que não era pra gente ter vindo por... Ah, tem. Tem o vermelho. Não, é pra cá. Não, isso é impossível. Pera. Olha lá. Não dá, não dá, não dá. Fisicamente, os blocos não deixam. Não tem... No último, eu lembro que teve um assim e eu passei e você ficou... Mas era exatamente desse jeito? Não, mas eu... Ah, entendi. Ah, não. Consegui. Ah, não. Quem deixou? Segura o shift, Cherry. Segura o shift. Eu não acredito. Tem como nadar com o shift? Tem. Lembra quem falou de agachar e pular? Nossa, mas não dá pra fazer isso não. Conseguiu? Ai! Conseguiu. Eu passei. Eu passei. Eu passei. Desculpa. Ai! Com muita lentidão, mas eu tô indo. Não, mas eu tô agarrado aqui. Nossa, pera aí. Ah, entendi. Caraca, legal esse aqui. Ah, não. Não, que da hora. Vamos ver se você vai conseguir entender, Cherry. O que tem que fazer? Eita, lasqueira. Calma aí que eu tô... Mano, que corrida gigantesca. Vamos ver se você vai entender, Cherry. O que tem que ser feito. Tá. Deixa eu... Ah, você já tá aqui já, velho. Qual que era pra entender? Ah, ela me passou. Eita, garrei aqui. Sumiu. Sumiu, Cherry? Sumiu o quê? Nossa, eu tô errando os pulos igual o bobo aqui agora, nessas na diagonal. Ah, velho. Não, desguste. O quê? Tem um... Eu vou cair no limbo. Acerto isso. Você vai ganhar, você ganhou. Sério? Eu acho que é. Rápido que o Jazz gostava. Ah, ganhou. Ah, mas que saco! Que chato o bagulho, velho! Eu ganhei de virada. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Pronto. Toma aí, ó. Quê? Matei também. Matei. Ganhei. Não, vamos pro próximo. Acabou, você ganhou. Agora nós vamos pra praia. Ai, vambora, mano. De onde, gente? Ah, tá. Então começou, rapaz. Eita, mano. Já comecei agarrando. Cadê o seu Jazz? Você já foi. Eu fui pro outro caminho. Eu não sei se eu deveria ter ido, não. Eu tô agarrado, Cherry. Eu tô agarrado, Cherry. Ah, meu Deus. Eu tô perdidão, Cherry. Ah, não. Aqui eu vou. Ah, não. Peguei o caminho errado. Por que não dá pra ir? Eu também. Eu entrei no caminho errado. Não, tô indo. Fui. Fui fono. É meio que um labirinto, né? Eu tô vendo seu Nick. Eu tô seguindo seu Nick. Fui fono. Ah, velho. Passa, passa. Isso, boa, boa, boa. Ah, Pikachu. O que você me tem, Pikachu? Pikachu nadando. Nossa. Eu tô atrás de você, ó. Parece um baladroso, né? Pikachu. Não, não é assim também, não. Ele é o Blastoise, não, Tia. Sou Detativo. Nossa, Tia. Por que você é muito mais rápido que eu? Onde que eu tô? Eu fiz natação quantos anos? Seis anos. Você tá me tirando? Desgoste. Por quê? Sai, não. Tá fácil. Nossa, eu tô acolado na Cherry, galera. Tô passando ela, galera. Não, não tá passando eu, não. Mano, a gente tá na corrida. Tô colado. Tô vendo suas botas, minha filha. Minhas botas? Mano, onde é que você põe? Eu vou. Se você errar, eu vou. Para! Para! Sai da minha frente! Paz! Ó, sem violência. Isso aqui não é PVP, não. É sim. Não é PVP de espadinha, não. Não, de esgoste. Isso o quê? Por que você passa? Porque eu sou melhor que você, se não fosse aquela porcaria de barreira, né? Eu ganhei o outro, vou ganhar esse também, vai, velho. Mano, eu tô agarrado, Cherry, tô agarrado. Ah, já entendi. Que viagem que ele fez? Por que ele entendeu? Por que ele... Por que ele não entendeu? Ah, não, velho. Por que ele tem cérebro? Por que ele... Não é justo isso? Ai, tá difícil, tô preso. Tá não, é uma escada, é uma escada. Presta atenção que é uma escada. Em espiral. Oi. Eu tô subindo, está certo. Ah, mano, diagonal não, diagonal não. Perca o diagonal. Eu não sei pular, diagonal. Lufa, lufa não. Lufa, lufa não. Nossa senhora, olha a Cherry passando. Eu tô te passando. Você vai me passar a qualquer momento, porque eu agarrei aqui em Gastai no lugar que eu não consigo superar. Você não consegue superar. Nossa, velho. Chorrem. Quase que você conseguiu. Ah, que raiva. Eu tenho muito problema com isso aqui, velho. É sério, eu tô ficando com fome, Cherry. Você não tá com fome? Não, nem um pouco. Ah, mano, por que só dá pra mim esses trem? Não sei. Mano, eu não consigo. Ah, consegui. Olha lá, lá vai ela me passar. Olha lá. Ah, velho. Vai se ferrar, mano. Nossa, desculpa. Por que eu não consigo? Eu vou te esperar aqui. Ah, não, vai embora. Vai embora. Não quer saber mais, não. Escolha de volta. Vem jogar comigo. Eu não aguento mais, galera. É sempre a mesma coisa. Não passa. Eu tô te esperando aqui. E me esperando. Você tá me provocando? Ali, eu tô vendo o seu noivo. Tô te esperando. Você tá aqui, né? Então, parte. Eu não acredito que você fez isso, Cherry. Por que eu te esperei? Com muita raiva de você, Cherry. O quê? Eu tô com fome. Eu te esperei. Ah, não. Agora eu que vou ficar. Nossa, mas esse aqui é cabuloso, hein? É cabulosíssimo. É que, tipo assim, você não pode bater na parede, galera. Deixa eu bater na parede. Você perde velocidade. Porque se você pensar muito, Jesus, eu acho que passa. Passa nada. Olha lá. Ai, que raiva. Eu tô ficando nervosa. É porque é muito alto. Aí mesmo que você vá subindo, você vai relar na parede. Vai relar na parede. Eu tô ficando com fome. Daqui a pouco eu não vou conseguir nem nadar mais. Sério? Sério. Cherry, eu posso entrar no... Game Mod enchei de TNT, de tudo. Eu achei que você ia pegar comida, então não. Eu vou entrar no Game Mod pra pegar comida, pelo menos, então. Tá, então... Game Mod... Pera aí, galera, que eu tenho que pegar comida. Gente, olha a altura desse. Saturei, porque não funciona pro Jazz Ghost. Incomparação aquele. Como que eu vou passar aqui? Ah, pera. Essa vai ou é Adventure, Cherry? Será que tem que passar ali? Deve ser Adventure, não é um moço. Um moço. Bom, vamos lá, vamos lá. Não vai, Cherry. Mesmo alimentado? Mesmo alimentado. Mesmo com o bichinché. Bichinché. Oh, não, deu. Deu. Ah, não. Eu também passei. Eu, hein. Que bicharia foi essa? A Cherry, galera, pra conseguir um trem, ela tem que ficar com medo de perder pra mim. Ela consegue. Ela é submovida. Eu submovida pelo medo. Pelo medo de perder pra mim. Ai, Cherry, você é ridícula. Caraca, tem um monstro lá embaixo. Tem um monstro? É, de construção. Mó da hora. Olha. Bocudo. Ele vai entrar dentro da boca do monstro. Eu vou ganhar. Não. O quê? O Jazz Glush ganhou. É, você me ajudou. Você tá vendo? Você ficou esperando. Você ficou esperando. Tá vendo? Gente, eu nunca mais ajudo o Jazz Glush. Nunca mais ajudo. Olha, vem a questão não que eu te ajudei também. Vem a questão não que eu te ajudei, eu espero. Ajudou com o quê? Vai, teve uma hora que eu falei pra você segurar o shift que você nunca ia descobrir. Eu ia sim. Eu só queria falar que eu tô muito estressado e que pulos no diagonal me rindo. Eu vou jogar outro, cansei dele. Agora eu vou escolher esse bonito aqui, gente. Ó, tem frosinha. Galera, esse que vai ser o desempate, porque cada um ganhou uma. Isso. Go! Ih, rapaz, isso aqui é o diamante dele. Anin. Anin. Começou já a reclamar. Parece eu. Parece. Olha lá, Anin. Agora você tá de botina de diamante. Não, Cherry, volta aqui. Desgote. Oi. Você tá de botina de diamante. Ah, que orgulho. Agora eu vou ganhar. Eu acho que é porque se você tiver de botina, você fica... Sem fome. Bonito. Não. Será? Aham. Deve ser, porque antes eu não tava e eu tava. Volta aqui, Cherry. Para de me enganar. É verdade? Para. 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 Para, Cherry. Você tá me pulando. Trança. Olha, ela ficou pita. Eu fiquei... Como é que eu entro nesse buraco? Segura o shift que ajuda, eu acho. Pra você poder estabilizar. Mas se eu segurar o shift, eu vou pra baixo. Vai, Cherry, você consegue. Daqui a pouco vai aparecer uma... Caiva. Daqui a pouco vai aparecer uma parede na diagonal aqui pra me parar. Relaxa. Não, eu tô fazendo tanta força. Oh, tadinha, gente. Eu não tô conseguindo. Não, 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 não. Ai, que raiva. Isso dá muita agonia. Dá. Às vezes, Jesus, eu tô chegando. Ah, tem outro. Tem outro. Por que eu não tô passando nesse negócio? Jesus, eu comi demais. Me ajuda. Eu comi demais. Tá de buchinho cheio? Eu tô de buchinho cheio, não tô subindo. Eu não tô... Eu não tô passando. Tem outro. Eu comi demais. Ah, passei. Creio. Não faço sentido. Ah, não, não, não. O que é bom? Beco diagonal, não. Lufa, lufa. Ah, agora a Cherry chega aqui, né? Vai me passar. Nada novo no dia de hoje, né, gente? Eu chego e você fica bravo. Normal. Eu fico com muita raiva. Não, vocês vão me ver da Petit já já. Vocês vão me ver da Petit já já, galera. Calma. Eu queria tanto admirar. Ah lá, que bonitinhas as brilhinhas. Eu não tenho tempo. Pode cair de vir no cenário. Não tenho tempo pra isso. Eu preciso passar o Descute. Mas, velho, por que... Por que... Diagonal? Olha lá, velho. Olha lá, velho. Mano, por que que não faz isso? Mano, é sério. Os retos, eu passei um segundo, Cherry. Olha lá, velho. Olha passando, mano. É mais difícil mesmo. Calma, eu não passei, não. Eu sei que você tá torcendo pela minha derrota, mas eu não consigo. Lógico que eu tô torcendo pela sua derrota. Mano, não dá, velho. Isso tá menos. Peidar na água, fazer borbolha, literalmente. Que é o que tá rolando aqui. Ai, eu tô fazendo tanta força. Parece que eu tô na... Eu tô perdendo umas 15 calorias aqui. Eu também. 15 mil, quer dizer, né? Pera aí, o Descute passou. Como você passou? Ah, Cherry, eu não sei. Eu juro que eu não sei. Se eu soubesse, eu te ajudava. Eu não faço. Vem cá, dá a mãozinha aqui, ó. Você dá a mão, Descute. Quando eu pular, você me pula. Ah, velho. Não, criador do mapa. Sério, esse mapa ficou mó da hora, mas vai car... Eu conheci os seus negócios na diagonal, velho. Na moral, velho. Você não tem nada pra você fazer, não? Não faz isso com as pessoas, não. Não, não. Tá de parabéns. O mapa é super bem feito, criativo. Mas, mano, pega esse mapa na diagonal. E vai embora daqui. Pega essas suas barreiras na diagonal. Eu sou criador do mapa. Diagonal é da hora. Parroga, esquece. Ai, quase. Caraca, você deu um super pulo, Cherry. Eu tô um super pulo. Ativa! Ai, que medo. Tô conseguindo. Consegui! Agora tem outro. Ah, não! Um não quero mais. Ai, minha vida. E eu tô no outro aqui também, ó. Tem outro. Tem mais. Aqui não é o suficiente. Tem que ter paciência. Porque eu não tô atendendo ultimamente nesse mapa. Tem mais, igual? Tem mais um aqui que eu tô agarrado. Não, não quero mais. Por que a gente escolheu esse mapa? Por que a gente escolheu os outros? Por que a gente escolheu esse mapa? Ah, mas quando você tem isso aqui? Por que a gente escolheu esse mapa? Os outros não tinham isso tudo. Ai, consegui. Ah, não! Ah, não, véi! Ah, véi! Não, 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 não. Não acredito nisso, véi. Rápido de esgute. Não, não vou nem tentar. Parei, já parei. Desistiu. Não, você volta. Ah, véi. Mas é muito chato, véi. Não tem lógica na física. Uma hora vai, outra não. É quando ele quer. É só você não... Ai, ele passou. Passei, não. Ai, tu espera. Só acontece quando quer. Não é, não. Tem que ter jeitinho. Jeitinho, jeitinho. Não pode encostar na parede. Ah, vai, jura. Vai pra sua send mais afastada da ponta. Eu desisto. Eu desisto. Não, 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 não. Pode ir. Ô, Vitória. Parabéns, Cherry. Eu tô louco, de esgute. Como assim? Não. Eu fiquei com fome. Ah, não. Esse aqui é muito alto. Lembra daquele que é alto? Sei. Tem um alto onde tá. O de esgute. Você não passa esse não. Você não passa esse não. Eu desisto. Nossa senhora, é muito difícil mesmo. Vai passar. Deixa a gente com raiva. Eu tô com muita raiva. Eu nunca fiquei com tanta raiva, assim, na minha vida, jogando na Minecraft. Consegui. Ah, não. Vamos lá. Ah, não. Ah, não. Ah, não. O quê? Essa porcaria não sai da minha vida. Ah, tô dando rage, kid. Vou fechar. Vou fechar. Não vai, não. Eu, 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 eu. Tá vendo que são três blocos do seu fone? Do seu send? Então, é... Eu subi na segunda. Nossa. Oh, oh, quebrei o mapa. Por que você quebrou o mapa? Você tá no criativo? Quase que eu volto. Por que você quebrou o mapa? Porque eu ia botar um bloco no meio do caminho pra eu pular, mas não... Você ia botar um bloco? É, pra poder eu subir. Você tá no criativo? Não, dá pra quebrar. A gente tá no survival. Eu não. Eu tô, ué. Eu tô no Adventure Time. É pra subir ou pra descer? Pra descer, né? Nossa, que... Nossa, você vai passar raiva nesse aqui. Eu acho. Xiii. What? Oh, Jesus. Vamos lá, Senhor. Mostra pro disco. Eu achei que você não vai passar raiva. Cadê vocês? Já passou? Aham. Raiva? Também. Isso é o mapa inteiro. Ah, não. Eu passei mais raiva nos outros lá. Não! Eu cheguei também. Eu deixei você ganhar, porque das outras vezes... Mas, bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like lá com os cabelos do portadinho. Até a próxima. Falou. Tchau. Tchau, galera. Quero se interessar assim, mas não. Tchau. Tchau, tchau.